Em Berlim, o ator, realizador, Jorge Cluny, recruta e milhares de pessoas responderam ao apelo para participarem como figurantes no novo filme que está a ser preparado. Os atores devem ser magros, sem piercings, sem tatuagens e, maioritariamente, loiros. Esperei muito tempo, agora estou a pensar que a figura do militar se adapta. Eu acho que eles querem mais homens, mas pensamos também tentar e não perdemos nada com isso. Às portas do estúdio Babelsberg, perto da capital, a fila de espera atinge proporções espetaculares. A Matias perguntaram-lhe se podia cortar o cabelo. Não assumo que vou cortar o cabelo, logo verei. O título do filme, Os Monumentos dos Homens, aborda os finais da Segunda Guerra Mundial e vai precisar de perto de 8 mil figurantes.